Domingo, seis e meia da manhã, a gente indo pra uma corrida em Sorocaba. Eu ia pegar um amigo meu ali perto do Shopping Continental. Veio umas quatro motos, com dois caras em cada moto, tudo armado. Rendeu a gente, parou o carro, tirou a gente do carro e levou tudo. Levou carro, bike, tudo. Deixou a gente sem nada. Não tive reação nenhuma de querer me defender, nem nada, só levantei a mão, botei a mão na cabeça assim, fui saindo devagar. Mesmo assim, o cara ainda me chutou, tentou me chutar a cara, mas pegou no meu braço. A sorte que eu tava com a mão aqui, não pegou aqui. Consegui imaginar que podia vir alguém, assim, seguir a gente e ainda mais quatro motos, tantos caras armados. Então foi aquele stress bem pesado mesmo pra gente. E acabou indo, depois achamos o carro, a 100 metros da favela da São Rei, lá que é. Que é a boca do negócio da USP, infelizmente. E a gente tá aí na mão desses caras, né? E se for encontrada, metade do garfo sem o garfo, porque ficou só isso aqui no rec. Tem o foco, tem o lugar. Sabe quem são, aonde estão? Eu acho que o governo tem que tomar uma atitude. Chama a polícia, vamos entrar lá. Depois a gente acaba ficando chateado pelo valor, das coisas que perdeu e tal. No começo a gente só fala, graças a Deus estou vivo e tal, mas a gente já não aguenta mais esse negócio de ir, né? Que assustado são quatro motos, oito, oito pessoas pra roubar duas bikes. O carro eles não queriam, porque eles soltaram o carro. Não pode parar, né? Mas é difícil, você fica com medo, não tem jeito. Eu vou mexer, se o governo não fazer nada, juntar aí loja de bicicleta, fabricante, importador, sei lá, criar um cadastro. Entendeu? Cada corrida, cada evento que for fazer, o cara vai ter que colocar o nome da bicicleta, o número do quadro. Entendeu? E a gente fazer um cadastro de bicicleta que tá andando, que tá rodando.